CISA, Centro de Diagnóstico por Imagem, Densitometria Óssea. O exame de densitometria óssea é um exame rápido e simples realizado em um aparelho chamado densitômetro, no qual o paciente deita confortavelmente sobre uma maca e com um scanner que usa uma técnica semelhante ao dos raios-x, irá realizar a medição da densidade óssea de várias partes do corpo, sendo as principais o fêmur e a coluna lombar. A densitometria óssea é realizada mais comumente por mulheres, principalmente na faixa etária, próximo aos 50 anos, fase da vida em que há redução dos hormônios femininos, levando à perda mais acelerada da massa óssea e, consequentemente, predispondo a fraturas de baixo impacto. A densitometria óssea é indicada para todos os homens acima de 70 anos e para todas as mulheres acima de 65 anos. Porém, a indicação deve ser feita de forma individualizada, avaliando os fatores de risco de cada paciente, sendo que tanto homens quanto mulheres acima de 50 anos apresentam uma redução mais acelerada da perda óssea. Portanto, o rastreamento pode começar de forma mais precoce. A principal importância da densitometria óssea é o diagnóstico da osteoporose, que é quando o osso fica mais frágil, predizendo dessa forma quais os pacientes terão maiores fatores de risco para fraturas de baixo impacto. E, da mesma forma, o médico pode agir precocemente, tratando o paciente para evitar tais fraturas. CISA. Centro de Diagnóstico por Imagem. 3520-6000. Em Sinop.